Atuamos na política, na defesa de leitos, no protagonismo da pessoa com deficiência. Nós trabalhamos com pessoas, com histórias, com expectativas. Nós trabalhamos com seres humanos que vêm com suas demandas físicas, sociais e emocionais. E é sobre essas demandas que nós devemos nos debruçar no sentido da construção de uma sociedade mais justa, mais ilusiva e que resiste à diversidade humana. É preciso concluar, para vocês, o meu espaço, de onde eu falo. Nasci numa família só, no interior de São Paulo. O primeiro contato que eu tenho que ter com o oftalmologista não foi o contato dos mais afetólogos. Perdi a visão do ponto de vista. E que as pessoas que fazem a parte do executivo... Mas também, em contrapartida, tive acesso ao oftalmologista que tiveram um papel determinante com a história ao indicar entidades, ao indicar recursos, a orientar de uma maneira. quanto a essa, se você não trouxer... E aí vem a primeira questão, é preciso escolher um lado que a gente está. E traçar metas e objetivos... Que profissional é o que você tem, enquanto políticos, enquanto defensores de direitos, enquanto pessoas de habitação, de reabitação. Se a gente realmente, estamos preparados a dar instruções? A orientar?